Começando o episódio aqui, a gente está em Vila Velha, já começando o episódio com um visual fantástico. A gente está aqui com o Marcelo, que está recebendo a gente aqui em Vila Velha, então já inclusive, muito obrigada já. Bem-vindos. E aí ele vai levar a gente para fazer alguns passeios por aqui. Começamos agora no Convento da Penha. Olha o visual desse lugar, vocês não têm ideia. Quem já foi, comenta aqui, fala aí para a galera como que é lindo, agora que a gente vai mostrar aí para vocês. E você não está mais no mesmo lugar. E hoje a gente vai fazer dois pontos praticamente obrigatórios aqui na cidade de Vila Velha, onde a gente está agora no Convento da Penha e depois a gente vai subir ali, que é o Morro do Moreno. Só que a gente vai fazer a subida mais fácil, mais prático, porque a garotinha aqui tem asma e o Marcelo já disse que a outra subida pela trilha é um pouco mais puxada, né? Vamos fazer a subidinha mais leve aqui. Nossa, definitivamente é um lugar que não pode fugir do seu roteiro daqui, se você vier aqui para Vila Velha ou Vitória, né, que é aqui do lado. Mas é um lugar muito gostoso de se conhecer, as vistas são sensacionais, vocês estão vendo aí. A gente chegou na hora da missa, cara, estávamos numa missa agora. A gente está nesse lugar aqui, cara, impressionante, uma energia impressionante. E só uma curiosidade, ele foi construído em 1558. Imaginar que isso já tem quase 500 anos, né, esse convento. Um lugar impressionante, a gente também saiu num dia que está... Lindo, né? Perfeito, já está perfeito. E aí, o primeiro lugar que a gente conheceu aqui, já que o Marcelo trouxe a gente, foi esse convento e, nossa, a gente está aqui até sem palavras. E há uma coisa importante para dizer, que a gente estava conversando com o Marcelo e tal, e ele estava falando, a gente estava falando que as formações aqui geológicas são muito parecidas com as do Rio de Janeiro. E ele falou, cara, realmente, que o Espírito Santo é meio que desprivilegiado em questão de, tipo, divulgação turística, né? Porque, pô, estamos do lado de dois estados que têm uma força extrema turística, que é Bahia e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, e dá para, assim, mas dá para imaginar a beleza. Um estado que está entre esses dois lugares também não tem como ser. Não tem como, é. É realmente mesmo a questão de divulgação, é a questão mesmo turística da parada, mas é lindo. Mas vamos fazer de tudo para mostrar para vocês o quanto esse lugar também, o quanto vale a pena conhecer. De todos os cantinhos que a gente tem conhecido aí. Agora a gente vai dar uma pernada, né? Agora essa parte foi fácil, a gente viu de carro até aqui em cima, subiu uma escadinha, agora é a hora da pernada. Vamos lá. Bom, já estamos aqui na trilha do Morro do Moreno. É um quilômetro subindo, né? É tranquilo assim, não é tão íngreme. E a gente está no horário aqui que a trilha está bem de boa, o sol já não está tão forte, então está bem de boa. Mas, assim, é 100% subida, né? O Marcelo me emprestou esses bastões aqui para ver se dá uma diferença. Mas, enfim, vocês sabem, né? Eu tenho asma, na verdade ainda não senti a asma, eu senti mais o músculo da minha canela. Mas é falta de preparo físico. Condicionamento, né? Condicionamento. A asma, por enquanto, está de boa. Acho que pela temperatura, pelo clima, que está bem fresquinho, ainda não senti nada. Claro que estou ofegante, mais do que o normal, mas de boa. Chegando lá, contemplar aquele visual que deve ser tão quanto bonito quanto o da penha lá. Vamos lá, vamos subindo. E aqui é mais um ponto turístico aqui. de Vila Velha, Barra Vitória, né? Porque é bem do lado. Também vale muito a pena. Eu tenho... I know, I know, I know now What I never knew back then Hidden in a crowd Does it make the difference if I leave? They pay no attention Nickname's on a sleeve So, what's next? Oh, my friends, look at this place here Oh my God, look at this What day We arrived here at the Morro of Moreno At the end of the afternoon with this sun It's spectacular Thank you, Marcelo Every point Every point A gente já fez umas trilhazinhas aqui por dentro, já aqui em cima Pra pegar, pra ver todos os ângulos aqui Dessa paisagem impressionante, cara Impressionante mesmo, assim Lindo demais, nossa, lindo demais A gente vai colocar, ó Se você ainda não segue a gente no Instagram Já era pra ter seguido Porque rolou os stories aí desse lugar Que ficaram sensacionais Quem acompanha já sabe que a gente passou por aqui Já tá ligado nos stories Só esse dia Sabe mais um pouco mais de detalhe, assim, né? Quem quer acompanhar no geral a viagem Então segue lá Arroba do Norte ao Norte E a gente tá aqui ainda babando, admirando E curtindo esse porro do sol, né? Maravilhoso Então galera É com esse visual aí Incrível que vocês viram Nessas imagens aí Desse fim de tarde Maravilhoso Maravilhoso mesmo Que a gente encerra esse vídeo aqui Esse primeiro vídeo aqui, né? Essa Vila Velha Vitória É, mais ou menos Depois de Itaúnes A gente gravou aqui, né? É o segundo vídeo mesmo aqui Do Espírito Santo Então a gente finaliza esse vídeo de hoje Dessa maneira Espero que vocês tenham gostado muito Porque a gente simplesmente Amou Amou Né? E é como o nosso amigo Marcelo aqui disse Se você assistir esse vídeo no YouTube Provavelmente você não vai ter as mesmas sensações Que a gente teve Teve aqui, exatamente Então venha pra cá Conheça Explore Faça o que tiver a conhecer Sai desse sofá aí Sai de frente da frente desse celular Parece até meio que Sei lá Hipocrisia Tá falando isso, né? Já que vocês estão assistindo os nossos vídeos O que a gente tá fazendo é incentivando Incentivando Pra vocês sairem aí Levantar desse sofá E também ir atrás De fazer essas coisas, né? De conhecer De rodar E é como ele falou, né? É um lugar que tu sente um mix de sentimentos Tipo O medo O cansaço A adrenalina O prazer É Só vindo pra cá E enfim Tendo a experiência, né? Exatamente Como a gente sempre fala Dos lugares que a gente passa É E é isso aí É a experiência que fica O resto é besteira Então é isso, meus amigos Até o próximo vídeo Então Tchau 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 Tchau